Samuel Spur. Salve, Serjão e Ned, beleza? Hoje a temperatura da estrela Dalva torna quase inviável mandar sondas pra lá, mas a NASA planeja enviar alguns balões. Como serão? Os sovietes fizeram as missões Enera. Muito bom, Samuel. Então vamos começar aqui. Cara, assim, não é que é inviável mandar sonda. Você pode mandar a sonda, sim. A NASA vai até mandar, daqui a pouco eu vou mostrar uma missão que ela vai mandar. O problema é que a sonda dura muito pouco tempo, muito pouco tempo mesmo na superfície de Vênus. A Venera, que você falou aí, foi uma missão da União Soviética. Aliás, antes da gente falar isso, Marte é o planeta vermelho, certo? Marte é o planeta vermelho. Vermelho, comunismo e tudo mais. E qual que é o país vermelho aqui da Terra? Não era a União Soviética? Ela nunca conseguiu pousar nada em Marte. Olha só que estranho. Mas ela conseguiu pousar em Vênus. E os Estados Unidos, capitalismo selvagem, conseguiu pousar em Marte, mas nunca conseguiu pousar nada em Vênus. Olha só, hein? Será que tem alguma coisa por trás disso? Ou é apenas uma coincidência do destino? Fica aí para vocês. Vamos falar um pouquinho das Venera, então. Vai ali, Christian. Eu separei ali um negócio da Wikipedia da Venera. Ali, está até ali. Não. Esse aí. Então está aí. Isso aí são as missões Venera. que você fala daquele jeito ali em russo. Venera. Você fala daquele jeito ali em russo. Eu não sei falar. Que é Venera. Venera. Aprenda a russo comigo. O B é V. O E é E. Aquele H ali é como se fosse o N. O E com acento é o outro E. O P é o R e o A é o A. Então é Venera que fala. Entendeu? Venera. O que quer dizer nada mais, nada menos que o quê? Vênus. Então era a missão Vênus da antiga União Soviética. Um programa soviético que durou de 1961 até 1984. e o mais legal é isso, né? As sondas pousaram em Vênus, cara. Elas pousaram em Vênus e fizeram imagens. Fizeram imagens, né? Nós vamos mostrar aqui as imagens. As únicas imagens que a gente tem da superfície de Vênus direto assim e tal foram feitas pela sonda. Depois nós temos imagens de radar. Eu vou falar de uma outra missão muito legal que é a Magalhães. Mas a Venera foi então a missão que... As missões, né? Foram várias, ó. Tá vendo, ó? Venera 3, Venera 7, Venera 9 e Venera 13. Então a 3, ó, ela pousou lá em 1966. A Venera 7 em dezembro de 1970. A Venera 9 em 8 de junho de 75. E a Venera 13 em 30 de outubro de 81. E também a Venera 15, né? Que foi a última lá em junho de 83. Beleza? Vai descendo aí, Christian. Pra gente ir mostrando. Então tá aí, ó. Toda a história das Venera. Pode ir, vai descendo. Então coloca aqui, ó. Isso aqui é um modelinho, né? Abre aí numa outra janela. Esse aqui é um modelo, ó, da Venera. Olha só como que era. Uma sondona esquisitona, né? Uma soviética mesmo, né? Bem brutona lá. Vai descendo lá de novo. Então aí ele vai contando toda a história de todas as Veneras. Ó, Venera 7, Venera Town, entendeu? Todas elas, ó. Boa parte delas conseguiram, né? Fazer o pouso delas. Vai descendo. Aqui tem uma imagem clássica, né? Do lander da missão Venera. E a Rússia, ela tem um projeto que ela pretende lançar, a Venera D. É, isso aí. A Rússia tá nessa nova leva aí, que daqui a pouco nós vamos falar das novas missões que vão pra Vênus. Então, era uma missão que elas pousavam e elas trabalhavam ali na superfície de Vênus mais ou menos uns 50 minutos. Depois elas eram destruídas, de novo, pelo quê? Por duas coisas. Calor e pressão absurda. Quem prestou atenção no início da aula, né? Sabe o porquê. Isso mesmo. Vai andando lá. Vamos ver as imagens. São legais pra caramba. Então, algumas Veneras fizeram só um mapeamento e tal, tentando mostrar alguma coisa. Lembrando de novo, né? A gente não consegue ver nada. Então, elas faziam esse mapeamento por radar e aqui era altimetria. Então, pra ver algumas terras mais altas, terras mais baixas e tal. E daí que vieram as primeiras ideias de que Vênus parece muito com a Terra, até nesse ponto. Parece que ele tem continentes e tudo mais, sabe? Vai, volta lá. Aí é o futuro, como a Nath falou. É a Venera D, que deve ser lançada lá junto com as missões da NASA, tá? A Índia também tem uma missão. 2029, a Índia também, a ESA e a NASA, né? Isso aí. Bem, ele perguntou pra gente quais foram as principais descobertas da Venera. Cara, as principais descobertas da Venera foram duas. Primeiro, a temperatura, a pressão. Foram essas coisas aí que a gente não tinha ideia. Quando elas pousaram lá e mediram a temperatura e a pressão, nós falamos, caramba, isso aí é um inferno mesmo, tá? Pra você ter uma ideia aqui, ó. A Venera 9, ela ficou, ela durou 53 minutos na superfície de Vênus. E aí, uma outra coisa muito legal que ela fez foi estudar a composição da atmosfera. Aí, como eu falei, né? Muito CO2, muito enxofre, todos esses gases aí provenientes de erupções vulcânicas. Vai descendo, Christian? Aqui tem toda uma tabelinha, tá? Pra vocês, com todas as... Ah, lembrando, tá? Que esses links estarão todos lá disponíveis na plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim. E na plataforma também, pessoal, agora tem matérias, tem notícias, tá? Eu tô colocando lá algumas notícias, então... Aí, ó. Então, sim, mais um motivo pra se inscrever lá. Vai descendo aí, Christian? Tá, agora faz o seguinte, cara. Abre aqui, eu te mandei um PDF, né? Isso. Então, isso aqui. Isso aqui, ó, pessoal. Eu sou sócio associado, né? Pago, né? Qualquer um pode ser. Vai lá e paga lá. 20 dólares por ano, você fica sócio da Planetary Society. Essa aqui é a sociedade que o Carl Sagan fundou. E o ano passado, eles soltaram uma edição especial. Essa aqui é a revista deles, tá? Você recebe ela em casa e baixa ela na internet. Eles mandaram uma edição especial sobre Vênus. Olha que legal. Vai descendo aqui, porque tem as imagens da Venera aí, ó. Pra gente ver. Bem legal. Pode ir descendo. A pergunta clássica de Vênus é Existe vida nas nuvens de Vênus? Essa é a pergunta mais clássica de todas, tá? Aí os caras vão explicando e tal. Aquilo o lance dos balões, né? Que o cara falou na pergunta. Daqui a pouco eu vou mostrar umas outras ideias que tem. Existe a ideia de dirigíveis, né? Existe a ideia de algo parecido com uma asa delta também, voando ali nas nuvens de Vênus. Pode ir descendo, Christian? Pode ir, pode ir. Pra mostrar as imagens da Venera. Tá mais lá pra baixo. Pode ir. Vai, vai. Aqui, ó. Isso aqui, pode ir subindo aos poucos, são todas as imagens, vai subindo mais, que a gente tem da superfície de Vênus, tá? É só isso de imagem, tá, pessoal? Não existe nenhuma outra imagem da superfície de Vênus. É essa aqui, ó. Venera 9 em 1975. Venera 10 em 1975. Vai descendo. Aí, ó. Venera 13 em 1982, a câmera frontal dela. Aqui, a Venera 13 também em 1982, a câmera traseira dela. E olha como que é o solo. Isso aqui é o solo de Vênus mesmo, ó. Ó que legal, tá vendo? Então, ele é todo meio quebradiço. Aí, geólogo olha pra isso aí, cara. Pronto, não precisa de mais nada, entendeu? Daí ele já conta a história quase toda do planeta. Então, conta aí pra gente. É, mas eu não sou geólogo. Se fosse, eu contaria. Mas o lance desse solo tá quebradiço, dessas rochas muito achatadas, isso é tudo uma questão relacionada com a pressão mesmo do planeta. Pode ir descendo aqui, Cris? Continua. Então, a Venera 13, a Venera 14 em 1982 também, ó, as imagens. Pode ir descendo mais. Então, é isso aí. Essas são as únicas imagens que existem, tá? Feitas na superfície de Vênus. Esperamos que no futuro tenhamos outras imagens. E base.